Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito bem, graças a Deus, né? E você, está tudo bem? Nossa, que bom, né? Hoje é domingo, mais um domingo de escola bíblica dominical, que bom! Quantas coisas nós estamos aprendendo, não é verdade? Quantas coisas sobre o nosso Deus maravilhoso! E hoje nós vamos começar a aprender mais uma coisa sobre esse Deus, mas antes nós vamos orar para pedir a Ele para abençoar a nossa aula. Vamos lá? De olhos fechados, cabeça baixinha, pensamento em Deus, no fim digo amém. Papai do céu, obrigado Senhor pelo dia que o Senhor preparou para a gente. Senhor, nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, para a gente te conhecer mais. Então, fala o nosso coração, em nome de Jesus, amém! Crianças, nós já aprendemos que Jesus é a luz do mundo, muito bem! E a partir desse domingo, nós vamos aprender mais uma coisa que Jesus é. Olha aqui, o que está escrito aqui, olha! Jesus é a... Ih, o que é isso aqui? Deixa eu bater aqui, ó! Toque, 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 toque! O que é isso? A porta! Jesus é a porta! Então, antes da gente aprender isso, vamos louvar a Ele com muita alegria? Um, dois, três palavrinhas! Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, toque, toque Toque, 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 toque Toque, toque, toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor! Oh, vem em mim morar Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém deseja entrar É o mal, querendo um lugarzinho Não, 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 você não pode entrar Toque, 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 toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, 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 toque Toque, 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 alguém me bate a porta Toque, 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 alguém deseja entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor! Oh, vem em mim morar Sim, Senhor! Oh, vem em mim morar Sim, Senhor! Oh, vem em mim morar Toque, 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 toque Toque, 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 toque Muito bem! Olha, já que nós vamos falar sobre porta Na sua casa tem porta? Tem, né? Na minha casa tem Tem a porta da entrada Tem a porta do quarto Do banheiro Não é? Tem muitas portas E pra que serve uma porta? Quando a porta tá fechada A gente consegue entrar? Não, né? Só se a gente bater Tac, 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 tac Alguém vem e abre a porta Aí nós entramos A porta serve pra gente poder passar Pra gente entrar, sair Quando a gente vai dormir A mamãe vai lá Fecha a porta Pra gente ter segurança Não é? Enquanto a gente descansa Quando alguma visita chega A gente abre a porta Não é? A porta serve pra gente entrar e sair Pra nos dar segurança também Então, na Bíblia Fala que Jesus é a porta das ovelhas Nossa! Vamos entender isso com a história Que um amiguinho nosso vai contar Preste bem atenção, tá bom? Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Eu adoro conversar com todos vocês Sabe, gente? Hoje eu assisti a turminha da casa E foi muito legal Por isso que eu estou aqui com todos esses brinquedos Eu fiz um lugar onde as ovelhas moram Onde elas ficam felizes e protegidas Olha só que legal! É a casinha delas Tem o pastor O lobo escondidinho ali Também tem o cajado É muito legal esse cajado, né? É mesmo, gente? Sabe, este lugar não tem porta A porta é o pastor Ele é a porta O pastor é aquele homem que protege e cuida das ovelhinhas Elas até conhecem a voz dele E quando ele chama Elas seguem ele Dente pertinho E quando ele anda Elas vão, ó Juntinho dele Ele é a porta da casinha das ovelhas Ele deixa as ovelhinhas saírem para almoçar E elas voltam para dormir E ele não deixa o lobo entrar De jeito nenhum Jesus é uma porta Bem forte Bem, bem Forte O pastor afasta os lobos Que querem pegar elas Ele diz assim Saiam daqui, seus lobos malvados Vocês não vão pegar as minhas ovelhinhas Porque eu não vou deixar Que bom que as ovelhinhas têm o pastor Não é mesmo, gente? Aí, para terminar a história A pro diz Que Jesus é o nosso pastor E nós somos ovelhinhas dele Jesus quer que a gente Fique bem pertinho dele Para que ele possa nos proteger Nos ajudar Nos guardar de todo mal Jesus está sempre alerta Cuidando de nós Que bom que nós temos Jesus Não é mesmo? Agora eu fiquei... Uau, crianças! Viram? Nossa! Esse amiguinho contou pra gente Que Jesus é a porta É ele que protege as ovelhas Não deixa o lobo chegar perto Não deixa o lobo entrar É ele que cuida E quando chama Ó! Elas escutam a voz dele Você sabia que você é a ovelhinha de Jesus? Então Nós precisamos entrar por essa porta Olha só Nós não podemos só ficar olhando a porta assim Nossa! Que porta bonita! Que porta legal! Não! Nós precisamos, ó A porta está aberta Ó! Mas nós precisamos entrar por ela Aqui Ó! Entrar Isso! Sabe por quê? Porque essa porta está aberta Mas ela não vai ficar aberta pra sempre E aí quando ela se fechar A gente está seguro lá dentro Tá bom? Você sabia, criança? Que você pode receber a Jesus no seu coração Ainda assim pequenininho Tá bom? É só você falar Senhor Jesus Vem morar no meu coração Pra sempre Que eu quero ser sua ovelhinha E ouvir a sua voz E morar com Jesus pra sempre E desfrutar tudo que Jesus tem preparado pra mim Prontinho! Agora chegou a hora da nossa atividade Pega lá aquele material que a Tia Gabi pediu pra mamãe separar Pra gente poder preparar Um enfeite pra porta da nossa casa Tá bom? Ó! Primeiro vamos começar assim Vamos pegar aquele papelzinho marrom Que está inteirinho assim Dobra no meio Ó! Pra ficar igual uma portinha Tá vendo? Aí a Tia Gabi já escreveu pra poder adiantar Tá bom? Vocês vão pegar a canetinha mamãe Ou papai Quem tiver com vocês E vai escrever assim ó Jesus é a porta Isso! Aí agora Vamos pegar aquele pedaço pequenininho De papelzinho ó Vamos passar um pouquinho de cola Peraí Vamos lá Um pouquinho de cola E vamos colocar aqui assim ó Pra ser a maçaneta da nossa porta Tá vendo? Ó! Isso! Agora nós vamos passar cola aqui atrás E vamos colar no coração Ó! Deixa a Tia Gabi passar aqui Eu tô passando a cola com o dedo Porque deu problema na minha cola Ai, ai, ai A gente quase não usa, né? Aí ficou dura Pronto! Passei cola Vou colar aqui assim ó Já vou mostrar pra vocês Pronto! Colei aqui no meu coração Olha como ficou Ó o coração E a portinha abrindo Tá vendo? Ó! Muito bem! Eu já fiz dois furinhos aqui ó Ó! Um de cada lado Faz o furinho Que nós vamos colocar o barbante já já Olha só! Não tem aquele círculo? Vocês vão desenhar o rostinho Vocês vão desenhar o rostinho Eu já fiz o meu Porque senão ia demorar muito Tá bom? Você faz o rostinho Pra gente lembrar de Jesus A gente vai passar um pouquinho A gente vai passar um pouquinho de cola também Ó! Vou passar um pouquinho de cola Por trás aqui do coração Aqui assim ó Aqui por trás Pra gente colocar Esse rostinho Que ele vai ficar olhando Ó! Vou mostrar pra vocês ó Assim Olha! Tá vendo? Pera aí que ficou um pouquinho torto Vamos consertar Prontinho Isso! Agora falta só o barbante Ó! Nós vamos passar o barbante por um furinho Dá um nozinho Isso! E passa o barbante pelo outro furinho Muito bem! Dá um nozinho E está pronto o nosso enfeite Da nossa porta Olha! Um coração Que nós vamos pendurar Ó! Pra nos lembrar Que Jesus É a Porta Muito bem! Depois tira uma foto E manda pra eu ver Como é que ficou o de vocês Tá bom? Ah! Que bom saber Que temos um Deus grandão Que cuida da gente Né? Vamos orar E vamos agradecer a ele Por isso? Papai do céu Nós te agradecemos Porque o Senhor é muito grande E cuida da gente Que somos tão pequenininhos Senhor! Obrigado por nos ensinar Nos ensinar Que o Senhor é a porta E nos ajuda A Senhor Todos os dias Entrar por essa porta Fazer o que é certo Obedecer o papai e a mamãe Senhor! Nos ajuda Porque nós somos as suas ovelhinhas Senhor Abençoa o nosso dia Abençoa a nossa vida A nossa casa E a nossa família Te agradecemos Por tudo Senhor No nome de Jesus Amém! Agora nós vamos Terminar a nossa aula Cantando um novozinho Olha! Um beijo E até a próxima Tchau, tchau! Tchau! Porta de saída Porta de entrada Por ela vem a pizza Sai o lixo A sujeirada Se abre pros amigos Se fecha pros perigos Ovelhas Ovelhas dormem bem Se ela fica bem fechada Jesus é a porta Das ovelhas Dia e noite Os livra do mal Nossa segurança Jesus Não há outra igual Jesus é a porta Das ovelhas Dia e noite Os livra do mal Nossa segurança Jesus Não há outra igual Por ela a gente entra Por ela a gente sai Por ela a gente espia Quem vem Quem vai O lobo quis entrar E o ladrão tentou bater Jesus é a porta Jesus é a porta Esses dois Põe pra correr Jesus é a porta Das ovelhas Dia e noite Os livra do mal Nossa segurança Jesus Não há outra igual Jesus é a porta Das ovelhas Dia e noite Os livra do mal Nossa segurança Nossa segurança Jesus Não há outra igual 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 Obrigado.